Estão acompanhando a gente, o nosso balanço geral aqui neste 1º de janeiro. Um grande abraço, um feliz ano novo para vocês também. Uma disputa entre traficantes para manter o controle de pontos de venda e distribuição de drogas terminou em sete mortos na madrugada do dia 31. As mortes ocorreram após as duas facções que disputavam o território terem entrado em confronto com o grupamento especial da polícia militar. A rua Gastão Poplade, no bairro Parulim, foi isolada pelas forças policiais. Sete suspeitos de ligação com o tráfico de drogas foram mortos durante intensa troca de tiros com as equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial. O confronto teria sido motivado por uma briga entre facções que disputam o território aqui no Parulim. De acordo com a polícia, o registro do primeiro tiroteio aconteceu por volta das 4h30 da manhã. E, ainda segundo os moradores, que preferem não ser identificados, eles perderam as contas de quantos tiros foram dados. Segundo o oficial que atendeu a ocorrência, o bando estava preparado para tomar o ponto de venda de drogas na região. A polícia procura um fugitivo que estava com um fuzil de fabricação russa. A guerra do tráfico é forte e, na data de hoje, os indivíduos tentaram tomar esse ponto de volta. E que daí, por isso que eles vieram tão armados, com colete balístico, arma longa, que não encontramos ainda até o momento. Foram três confrontos. Os tiros de fuzis teriam atravessado paredes e as marcas do armamento pesado ficaram pelas casas próximas. Todo o material apreendido foi levado para a central de flagrantes. Os peritos que estiveram no local encontraram cápsulas de armas de uso restrito, três coletes balísticos, duas placas de cerâmica e dois kits RONI, que convertem a pistola em armas longas, além de muita munição. E a nossa região continua sendo uma das principais entradas de drogas, armas e contrabando do país. E os criminosos estão cada vez mais criativos na tentativa de bular a fiscalização e acabam escondendo as mercadorias em lugares bastante inusitados. A Polícia Rodoviária Federal teve bastante trabalho para tirar a droga que estava escondida dentro dessa caminhonete. Foi preciso quebrar o farol. Na lateral, pasta base de cocaína, 32 quilos. Mercadoria que chega a quase 4 milhões de reais. Esse caso de Santa Terezinha de Itaipu é mais um que demonstra os locais inusitados que traficantes e contrabandistas usam para tentar esconder os ilícitos. A gente já encontrou ilícito em tudo que é lugar, né? A gente já encontrou no painel, no pneu, na caixa de ar, no motor, no tanque de combustível, no teto, no banco, em cadeirinha de bebê, né? Cadeirinha para criança, para o transporte de criança, em ursinho de pelúcia. Então, assim, eles tentam esconder, mas a PRF acaba encontrando. Nesse caminhão guincho, 109 quilos de cocaína. O motorista fugiu e se escondeu, na esperança de retornar e pegar a carga. Mas um cão farejador localizou a droga. Os tabletes estavam amarrados uns aos outros com uma cinta e uma catraca que auxiliava a retirada do compartimento. Abordagens assim, de veículo em veículo, demandam tempo e com o fluxo intenso nas rodovias é quase impossível de ser feito. Mas então, como as apreensões têm aumentado tanto? Para vocês terem uma ideia, só de maconha, 167 toneladas foram apreendidas aqui no Paraná. Isso contando de janeiro a outubro. E olha que os três últimos meses do ano, a quantidade de operações acaba sendo ainda maior. Tudo isso se deve a um trabalho especializado da equipe de inteligência. Treinamentos, equipes especializadas. Tudo isso tem sido reforçado, até pela proximidade com a fronteira e por ter uma rodovia que praticamente corta o Estado. Ficar atento é primordial para combater o crime. Além da droga, 202 armas ilegais foram apreendidas e 4.124 pessoas foram presas. 500 só por tráfico de drogas de janeiro a outubro aqui no Paraná. A gente tem que trabalhar com investimento, com treinamento, capacitação dos policiais, o policiamento orientado pela inteligência, porque é muito veículo, é muita coisa que passa aqui. Então, o trabalho tem que ser melhor filtrado. Os criminosos tentam achar formas de passar esse contrabando todo, mas a Polícia Rodoviária Federal está sempre atenta para coibir esse transporte de drogas, armas aqui na nossa região. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Parabéns à Polícia Rodoviária. Parabéns à Polícia Rodoviária. Parabéns à Polícia Rodoviária. Obrigado.